Fala, meus irmãos, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de iniciar o vídeo de leis aqui embaixo, deixa o like, inscreva-se no canal, caso não seja inscrita, ative o sininho, comenta baixando, também vai no canal dela, tá na descrição o link do canal dela. Vai sair vários vídeos comigo lá, então vai lá, comenta, participa, deixa o like, se inscreve e também comenta quais próximos vídeos vocês querem ver aqui no canal. E é isso. Vamos lá. É, vai funcionar assim, pra quem não sabe como funciona, ela tá com fone, a gente escolheu esse fone aqui. Vamos botar outro. Que é o fone do iPhone, que é altíssimo, ou tem aqueles fones assim, mas eu ainda achei isso aqui mais alto, deixa eu botar uma batidona, um brega funk. Um brega funk. Aí vai ser cinco rodadas, aí eu vou falar, tipo, cinco frases ou nomes, algumas coisas iguais, né, tipo, eu tenho que seguir, tipo, como é que eu posso falar isso? O quê? Eu tenho que falar a frase, mas tenho que repetir essa frase várias vezes, até ela não entender. Não entenderam, não sei se vocês entenderam, né? É, é leitura labial, na verdade, né? Tá, vou colocar o outro fone. Bota a batidinha. Você pode ler minha boca, né? Tá. Mas você fala, tipo, assim, ô? Não, vamos falar. Fala, né, Normandão? Vamos falar. Ó, vou botar já, tá? Já? Eu tô ouvindo. Fazer um... Agora não tô mais não. Peraí, deixa eu botar. Bota a minha foto que vem, bum, bum, bum. Aqui. E marca? Sou fada, mas sou feliz. Vai. Sou fada, mas sou feliz. Sou vaco podre? Vai, não, não, não. Sou fada, mas sou feliz. Sou fada, mas sou feliz. Tu vai, alguma coisa. Sou fada, mas sou feliz. Sabe, não? Próxima. Assista todos os anúncios, gente. Sou uma blogueira flopada. Sou... Quem? Sou uma blogueira flopada. Sou alguma coisa flopada. Sou uma blogueira. Blogueira flopada. Quê? Sou uma blogueira flopada. Sou uma blogueira flopada. Tá vendo? Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Próximo. João vai na padaria e comprar pão. Hã? João vai na padaria e comprar pão. João vai na padaria e comprar pão. Alguma coisa. Pão. João vai na padaria e comprar pão. Su... Que? João vai na padaria e comprar pão. É só uma blogueira. Não tem como não, velho! João vai na padaria Comprar pão De novo João vai na padaria e compra pão Vamos para o próximo Que ela nem está assustinando São quantas vezes Essa música está ficando baixo Já fui três Acertou uma Não, eu estou começando a ouvir E olha que eu sou surda Ou você está gritando Ou não sei Então é melhor eu botar um rock É, foi um rock Rock pesado O pé de Madalena é preto O pé de Madalena é preto O pé De Madalena é preto O pé da padaria é preto O pé de Madalena é preto Você está falando rápido, porra O pé de Madalena é preto O pé Da padeira é preto Madalena A última vai O pé de Madalena é preto O pé da Madalena é preto Eu amo comer bala 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 Eita porra Chega no meu ouvido Eu amo comer bala E olha Tipo sério Eu tenho um problema De audição Minha gente Olha que altura Não dá pra ouvir nada Deixa eu voltar Falta um pouquinho Não Do início Do início que é bem alto Só a porra Chega a dar o estipano Ah tá Falta a poringa Tá Vamos lá É Eu tenho um short rosa 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 É Você tá ouvindo Você tá ouvindo Não dá não pra ouvir É porque eu sou competitiva Eu fico Tenho que acertar Bode bem dentro do tipo Tá Não tá não Não vou ouvir Tá É Minha mãe brigou comigo Minha Minha mãe brigou comigo Minha mãe colocou um piscinho no peito Minha mãe brigou comigo Minha mãe Depois da minha mãe é o que? Não Tem que falar tudo Minha mãe brigou comigo Minha mãe brigou comigo? É Não gente Não é possível Eu acho que tava muito alto pra mim Porque eu tinha problema de audição Mentira Ele tá ouvindo Só pode Dá não pra ouvir Dá não pra ouvir Fala mais baixo então Já que você acha que dá pra ouvir Mas dá não pra ouvir não O Leandro está com raiva de você O Leandro está com raiva de você Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir Eu juro Após eu falo Eu falo Eu não entendo nada Fica assim Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir Não dá pra ouvir Ah sim Vai Tá Eu gosto de preto Eu gosto de peito De preto Eu gosto de preto Eu gosto do Pedro Eu gosto de preto Eu gosto de preto Eu já perdi Eu já perdi Essa bexiga Né véi Tá Preta Seu pé tá preto Preta Seu pé tá preto Só entendente o peito Vai achando o panhão Preta Seu pé tá preto Ah O preto Seu pé tá preto Eu ia falar isso Eu ia falar isso Ai meu Deus Bora mais uma rodada de cada Vai que eu gostei Não Ainda falta não você Foi todas E eu sei Eu nem gostei Só mais uma Ai eu gostei Mais uma Ai Ai é muito alto Hoje vamos jogar queimado Hoje vou te contar um babado Peraí que acabou Não 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 Mentira Eu vim daqui Hoje vamos jogar queimado Hoje eu vou te contar um babado Hoje vamos jogar queimado Hoje eu vou colocar um sapato Hoje vamos jogar queimado Esse é um salhão Hoje vamos alguma coisa Hoje vamos jogar queimado Hoje vamos jogar queimado Hoje vamos jogar queimado É Tá vendo Quando eu Olha Eu gesticulo demais Eu arraso Eu tava tentando Antes não gesticular tanto Aí você não tava acertando Misericórdia Antes eu tava tentando Não gesticular tanto Olha Eu queria perder a notificação Mas eu saí Deu tipo um grito Um grito na rua Esse foi Deixa eu ouvir Bota isso aqui Esse aqui é muito bom É muito alto Velho preto Meu pé tá preto Foi mal Vou fazer um Que o negócio tá fácil Não Ainda tá baixinho Não Porque ele vai gritar agora Meu Deus Que negócio Eu amo comer feijão Pretinha Eu amo comer feijão Eu amo comer feijão pretinha Pretinha Eu amo comer feijão pretinha Eu amo comer feijão pretinha 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 E depois a gente grave novamente Deixa lá, comenta bastante Eu amei Foi muito divertido Espero que você tenha sido divertido tanto com muita gente Comenta aí, um beijo e até amanhã Tchau